E aí, gente, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Silva, eu tenho 20 aninhos e a pedido de muitos aqui no meu canal eu vou mostrar um pouco sobre o meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou Neia Designer desde o ano passado e já vai fazer uns 5 meses que eu trabalho com isso. E assim, quero dar dica pra vocês, quero saber o que vocês têm interesse de ver, o que vocês têm dúvida que eu possa estar ensinando. E vocês forem comentando e forem gostando, eu vou fazendo mais desse tipo, tá bom? Então me segue lá no Instagram que eu também dou muita dica lá, eu mostro também os meus trabalhos por lá, gravo pra vocês tudo bonitinho. Então me segue lá, tá bom? Se inscreve aí no canal também pra você não perder nadinha. Olha o que que eu uso de preparador. Eu uso o Band-Aid. Ó, o Band-Aid. Ele é pra controlar o pH da unha, sabe? Tirar oleosidade, essas coisas. O primer. Aí assim, gente, na questão do primer, existe o primer ácido e o primer não ácido. O primer ácido, ele é pra unhas mais grossas, mais firmes, vamos dizer assim, que são as unhas mais duras, né? O primer não ácido, ele tem que ser usado em unhas mais fininhas, sabe? Aquela unha mais frágil, que você vê que ela quebra com mais facilidade, que não tem muito crescimento. Então você usa o primer não ácido. E eu uso esse daqui, que é um gel base da Honey. Então eu indico esses três aqui pra vocês. Deixa eu colocar assim na ordem, pra vocês poderem ver. E um passo pra você que quer começar, não sabe, ai, quer o que gel que eu escolho. Bom, eu escolhi o da Honey, foi o primeiro que eu usei, como eu já falei, esse daqui, ó. Honey Girl. Eu não sei se já mudou a embalagem, porque eu não uso mais esse daqui, eu uso o outro da Honey. E eu uso o Nude, eu gosto do Nude, tá? Aí tem várias cores, tem mais rosado, tem o Clear, que eu tenho aqui também. Que o Clear, ele é mais transparente. Deixa eu mostrar. Ele tá cheio de glitter, porque eu uso pra fazer encapsulamento. Mas ele é transparente justamente pra isso, tá? O Clear normalmente não é indicado pra fazer construção, tá bom? É melhor você escolher o Nude ou o Pink, também que fica muito bonitinho. A minha cabine é essa daqui. É da Nail Star. Tá apagadinho já. Mas ela é muito boa, tá? Ela não foi tão cara, gente. É uma das melhores. Não precisa ser tão caro também, mas tem que ser uma cabine boa, tá? Porque senão o gel não serve. Eu vou fazer um vídeo só de demonstração disso, tá bom? Eu tô falando aqui no geralzão, pra quem é iniciante, que não tem noção de nada, de produto, de nada. Eu tô falando só de produto. O próximo vídeo que eu gravar, se vocês comentarem aí se querem ou não, eu gravo o passo a passo. Vou falar pra vocês também do gel que eu tô usando atualmente. Gente, o que eu tô usando é esse da Honey Fiber 3. Gente, quando eu tô ok, é porque esse aqui eu comecei com esse, consegui trabalhar, ganhar meu dinheirinho e tudo mais. Quando eu comecei a ganhar mais, eu melhorei o gel, tá? Ele já tá no fim, ó. Mas ele é assim, bem rosadinho. Eu acho ele lindo. Eu amo. E, gente, sério, ele faz muita diferença. Eu senti muita diferença de resultado desse daqui pra esse. Esse daqui é próprio pra fibra de vidro, tá? Tem gente que fala que ele esquenta um pouco mais. Nenhuma das minhas clientes até hoje reclamou de nada. Eu senti que, tipo, é a mesma coisa. A minha experiência, tá? Varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que é mais sensível, tem gente que nem tanto. Então, eu gosto desse daqui. O gel que eu vou usar agora, que eu pedi pela internet, tá pra chegar essa semana. Ele é da Volia, que é muito famoso. Normalmente o pessoal fala, né, que tem que usar 3G e tudo mais. E eu vou fazer um vídeo pra vocês só da Volia, tá bom? Porque eu acho que ele merece um videozinho só pra ele, porque ele tem bastante informação. Aí, voltando, né, é lixamento. Um dos instrumentos que a gente usa é esse aqui, ó. A broquinha. Esse daqui, gente, o pessoal fala que não é profissional. É mais pro uso pessoal. Só que eu já tô usando tem uns 5 meses e, tipo, pra mim tá ótimo. Tá perfeito. E eu não vejo problema nenhum. Eu quero trocar sim por aqueles... Porque aqui, ó, você regula ele. A velocidade pra cima é mais forte, pra baixo é menos. E você desliga. Aqui você aperta esse botãozinho e gira. E aí ele sai a broquinha. Tá vendo? E aí ele veio com essa caixinha aqui. Que eu uso bastante. Já tá até bem desgastada. E recentemente, eu comprei... Eu comprei essa daqui, ó. Que vem bastante braquinha também. Pra você tirar a gel do cantinho. Às vezes acontece de escorrer pra cutícula. Você tem que retirar. Embaixo da unha pra fazer limpeza. Então é bom ter. Mas não é obrigatório você ter isso quando você for começar. Um desse daqui, você já consegue. As lixas que a gente mais usa, né? É essa 100, 180. Que também foi algo que... Assim, eu sei que tem muito vídeo no YouTube. Mas no começo eu não me atentei a isso. E aí, tipo, eu comprei qualquer lixa. Por exemplo. Essa lixa aqui. É... Live Beauty. Paguei 5 reais nessa lixa. E usei duas vezes. Olha como que ela já tá. Então, assim, gastei muito dinheiro com lixa que não vale nada. Essa daqui também, ó. Eu usei uma vez. Não consegui nem usar. Porque na primeira vez que eu usei, ela já tava abrindo. Péssimo. Então, gente. Uma lixa dessa daqui, boa. Tudo bem que a qualidade não tá igual. Alguma coisa mudou. Eu tenho essa lixa aqui da Honey. Que eu comprei também. É a 100, 180. No dia que eu fui comprar meu material. Pra começar a trabalhar. E, gente. Eu tenho ela há 5 meses. Eu ainda uso até hoje. E ela ainda é bem abrasiva. Essa daqui. Não é da Honey. Mas também é 100, 180. E dá pra ver que ela é um pouco menos abrasiva. E ela é menos... Dura menos. Entendeu? Aí eu tô usando essa daqui. Que eu tenho gostado muito. Que eu compro numa lojinha lá em Santo Amaro. Que eu achei ela. Também é 100, 180. Só que ela tem um lado que é tipo de poli. Então, depois que você vem com aquela lixa abrasiva. Pra dar o formato, né? Pra fazer o lixamento técnico. Eu uso essa daqui pra dar um polimento. Pra não ficar aquelas ranhuras na unha. E aí fica mais bonito. E ultimamente eu descobri essa daqui, ó. Que é uma lixa lavável. E ela é muito boa pra deixar a unha... Pra dar o formato. Tipo, deixar quadrada. Fazendo estileto. Ela é muito boa. Só tem que tomar cuidado porque ela é bem grossinha. E ela é muito abrasiva. Então ela acaba machucando. Tá? E é isso. O que eu tenho pra falar pra vocês. Na hora de lixar, mão leve. Não precisa arrancar a unha da cliente. Tá bom? Rápido. Tem que ser movimentos rápidos. Porque se você fica só no lugar queima. Tá? Então, movimentos rápidos. Nunca lixa só de um lado. Depois lixa só do outro. Depois lixa só em cima. Porque a unha vai ficar quadrada. É sempre arredondando. Sempre arredondando. Aí você passa o dedo. Vê se tá liso. Se não tiver, se tiver alguma ondulação. Você vem de novo com a lixa. Tá? Pra pegar bem nos cantinhos. É boa essa. Porque você consegue chegar bem no cantinho da unha. Aqui perto da cutícula. Pra fazer o nivelamento. Se você tiver um bom controle de produto. Que é muito difícil no começo. Você só vai precisar usar a lixa normal. Fazer o lixamento manual. Senão você vem com a broquinha. Por cima. Que depois eu posso fazer um vídeo. De como que eu uso as broquinhas. As quais que eu mais gosto. Tá bom? E aí você vem no motorzinho. Pra ser mais rápido. Pra você não perder tanto tempo. Aí na hora do seu atendimento. Coisa também que você iniciante. Precisa ter. Que não é caro, tá gente? É um hidratante de cutícula. Ele dura bastante. Ele é tipo um óleo. Tá? Que você... Depois que terminar o alongamento da cliente. Você vai passar na unha dela. Tá? Pra ele realmente der a cutícula. Porque lixa. Passa produto. Querendo ou não. Às vezes acontece do gel escorrer pra cutícula. Aí você vai ter que remover com a broquinha. Então aquilo vai dar uma ressecada na cutícula. E aí você passa a estar sempre depois do alongamento. Gente, é isso. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Me fala lá no meu Instagram. No meu direct. Ou me fala aqui nos comentários mesmo. Que eu vou estar olhando todos. Muito obrigada por você estar aqui assistindo. Escreve aqui também. Pra eu fazer mais vídeos e tudo mais. E eu espero que você tenha gostado. Tá bom? E é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.